Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala já é o som da massa. Tô muito feliz, minha esposa Mônica tá grávida. Tá vindo mais um palmeirense aí na área, tá bom? Abraço, fica com Deus e avante Palmeira. O nome dele é Gabriel. Um dia após uma partida, o atleta tem uma série de processos e uma rotina para desenvolver durante a horada de treinamento. Passa por uma revisão médica, passa pelo setor de fisiologia e diagnosticado qualquer alteração, ele é encaminhado para fisioterapia, para realizar um possível tratamento. E quando não existe nenhuma lesão detectada, ele passa por todo o processo de recuperação. Na verdade, os atletas que iniciaram a partida, eles vão para a sala de musculação, fazem um trabalho leve, vêm para o setor de fisioterapia, fazem um processo de recuperação, uma bota de compressão ou qualquer outro incômodo que ele sinta, mesmo que não seja uma lesão. Ele passa pelos procedimentos na fisioterapia e passam também pela piscina, que faz parte também do processo de recuperação. Em relação aos atletas que tiveram uma participação pequena durante a partida ou não participaram efetivamente do jogo, eles participam de uma rotina parecida com a dos atletas que realmente jogaram, ou seja, eles passam por uma revisão médica, passam pelo setor de fisiologia, cumprem todas as etapas de aquecimento e de ativação pela academia e vão para o campo para realizar o treino propriamente dito. Atenção, sócio avante! Você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se!